Olá, paz e bem! Eu, Frei David, Frei Capuchinho, com grande alegria, estou aqui na TV Evangelizar para compartilhar com você uma história pela fé. Quando Lúcia estava finalizando as compras do supermercado, ela disse para as suas duas filhas, Joaquina e Luciana, não saiam daqui, mamãe vai terminar de pagar as contas da nossa compra e vocês não saiam daqui. E, Luciana havia deixado as suas duas filhas em duas poltroninhas, mas logo a mais novinha, a Joaquina, sai correndo, sai correndo e a sua irmã mais velha diz, volte aqui, volte aqui e ela some, desaparece. Quando a mãe volta para reaver as suas filhas, para levá-las embora, então a filha mais velha diz que Joaquina saiu. Mas logo a Luciana ouve que a Joaquina está chorando, pois ao longe ela está vindo com o segurança do supermercado. logo, esse se aproxima da mãe e lhe diz, a sua filha começou a se pendurar nas gôndolas do supermercado, até o ponto de chegar subindo um carrinho de supermercado e este veio em cima dela. Ela acabou se machucando, mas nada grave. E então a sua mãe diz, olha, eu não falei para você não sair daqui? E ao estar indo para casa, a irmã mais velha diz a mesma coisa, Joaquina, você não poderia ter aguardado um pouquinho? Era só não ter saído dali que você não ia se machucar. Ai, credo, você está falando igual a mamãe já. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós também saímos da presença de Deus? Quantas vezes eu e você saímos, de onde, Frei? Do amor de Deus. E Ele nos disse, não saiam daqui, permanecei no meu amor, permaneçam em mim, pois eu quero permanecer com vocês. Mas nós também, muitas vezes, queremos nos aventurar, queremos sair correndo pela vida e saímos da presença de Deus. E ao voltar, voltamos machucados, voltamos apenas precisando deste auxílio, deste amor. Se nós obedecermos a esse Deus, se nós permanecermos com Ele, muitas das nossas investidas que deram errado, poderiam não acontecer. Muitas das vezes que nós quebramos a cara, poderia ter sido evitado. Não saiamos da presença de Deus, permaneçamos neste amor. O convite que eu te faço com essa historinha, não saia da igreja, não saia da presença de Deus, não saia desta misericórdia que todos os dias vem embalar a nossa vida. que Deus nos abençoe neste propósito. Paz e bem.